Fala gente, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Diego Negreiros E esse quadro do meu canal vai se chamar Aconteceu Comigo Gente, é cada história? Mas eu até converso com os meus amigos, gente, eu acho que vou começar a contar essas coisas que acontecem comigo no canal Fazer uma coisa mais descontraída, aumentar a vibração, good vibes, dar um pouco de risada Bom gente, deixa seu like Se você é novo aqui, eu me chamo Diego Negreiros, esse é um canal vlog, falo de livros e vários assuntos E hoje, iniciando, esse quadro aconteceu comigo Coisa engraçada, eu vou estar contando um caso que aconteceu Gente, isso que aconteceu é um pouco mais recente, como podemos dizer, perto de Campinas Assim, eu cheguei do hospital, né, do plantão, tudo Aí, eu costumo passar no centro de manhã quando eu tenho que resolver alguma coisa Beleza Nesse dia, eu ia passar lá na papelaria E a papelaria fica próxima uma rua Eu não vou ficar falando nomes É uma rua que, geralmente, ela é conhecida por lá ter bastante garota de programa Garota de programa, travesti que faz programa, enfim Tá, né? Aí, eu ia passar lá próximo, que eu ia na papelaria, né, comprar umas coisinhas pra fazer post-it, enfim Tá, aí beleza, né, eu tava passando lá Aí, veio um cara, assim, né, perto, assim Tipo, encostando assim de mim, falando assim Ai, você sabe onde tem, você sabe onde tem Eu falei, meu Deus do céu, esse cara, ele tá querendo o quê? Ele tá querendo droga, o que ele tá querendo? E tava, tipo assim, tava cedo Tava, tipo assim, não tava tão escuro, não tava, tipo, amanhecido ainda, né E até todas as lojas abri, às vezes eu compro um salgado, um negócio, tá, enfim Porque, tipo assim, eu moro aqui, eu não moro no centro, né, eu moro no bairro Então, até chegar aqui e depois voltar pro centro, então, prefiro resolver as coisas logo lá, né Mas depois eu ir embora Tá Aí, ele pegou assim, falou, onde que tem? Que hoje eu tô no veneno, hoje eu tô querendo, que não sei o quê Aí, logo, já, tipo, me liguei que ele queria, né Que ele queria, tipo assim, ele queria alguma garota de programa, alguma coisa ali Não, demais foi perguntar pra mim, né, como se eu fosse obrigado a saber Aí, tá, né, aí, beleza, né Tá Ele falando assim, vai, fala aí, que não sei o quê Aí, nisso, do outro lado, lá, tipo, tinha, onde costumam ficar as meninas, né, tal Tinha uma moça lá, que, tipo assim, ela tava com roupa normal, assim Tipo, agora, conta a história agora Mas, enfim, super cedo, ela tava com a roupa assim, com a bolsa, assim Uma roupa, tipo, curta, mas tava meio fria Mas, enfim, gente, não vou entrar muito em detalhes dessas coisas Ah, tudo vira um bapho, né, hoje em dia na internet E a mulher pode se vestir do jeito que ela quiser Aí, juntou todo aquele contexto E ele, tipo, me pressionando e querendo saber onde ele arranjava a mulher Que não sei o quê, que não sei o quê Onde tinha ali, porque não sei quem falou pra ele que ali tinha E ele queria, tal, que não sei o quê Aí, eu peguei a potência dessa mulher, né Aí, eu falei assim, ó Ah lá, ó, aquela ali, ó Ela, tipo assim, ela tá trabalhando, ela quer, tipo assim, chutei, né Eu falei, vai que ela tá, né, fazendo isso Aí, ele chegou lá Já chegou encoxando a mulher Olha, que absurdo Aí, já chegou lá com tudo Aí, a mulher, o quê? Começou a gritar com ele, assim Eu falei, gente, o que aconteceu, né Eu falei, gente, será que... Não sei, nem passou pela minha cabeça, tipo assim Que ela não poderia ser uma garota de programa Aí, né, só sei que eu, tipo assim Só lembro dele falando assim, ó Ah, foi ele ali, ó, que falou Aí, ela, o quê? Você tá me chamando de quê? Você tá pensando que eu sou prostituta? Que eu sou garota de programa? Gente, xingou da minha mãe pra baixo Aí, nessa Eu fiquei assim, congelei, né Falei, tipo, o que que eu vou falar? Ela falou assim, ai, desculpa Eu pensava que você era garota de programa Não Aí, eu fiquei parado Ela, sabe, que eu sou o quê? Ela viu nervosa, assim Ela foi atravessando a rua, assim Na hora, a reação que eu tive Foi, tipo, sair correndo Aí, essa mulher começou a sair correndo atrás de mim E me xingando Aí, nisso, tipo Tipo, umas meninas lá da ponta Aí, os caras começaram, tipo assim Olhar pra minha cara Começaram a fazer sinal um pro outro Aí, a outra pegou e falou assim Ah, eu acho que ele não pagou Olha, gente, olha até onde chega Aí, uma começou a fazer sinal pra outra Como se, tipo assim Como se eu tivesse Como se eu tivesse feito o programa com ela Tivesse feito o programa comigo E eu não tivesse pago E ela tava correndo atrás de mim Pra cobrar o dinheiro do programa Aí, eu correndo Aí, o cara O que você tá correndo aí, mano Que não sei o que Aí, eu falei assim Não, não é nada, não Aí, a moça, né Ele me xingou Ele me chamou de prostituta Ele tá pensando que eu sou vagabunda Que não sei o que Aí, eu falei assim Aí, tipo Eu tô desbaforido, assim E o sinal não abria E eu correndo Aí, nisso Tipo assim Eu peguei a travessal Aí, comecei a fazer assim Pra ela Desculpa, de longe Desculpa É sério, desculpa E ela, assim, ó Vendo se o carro tava vindo, né Que ela queria até atravessar Pra eu querer me bater O que que eu fiz? Corri, gente Pra rodoviária Pra pegar o ônibus Ai, gente Não, olha só, gente Que nível que chega Que ponto chegamos Gente do céu Não Por isso que a gente não pode julgar, né E tudo mais Porque a gente faz tanta coisa Tipo assim Não inconseja que a gente pense Assim, ah É Que é legal Eu te programa Vai lá Tipo assim, sabe E não era nada disso Bom, gente Gente, esse é um dos casos Que aconteceu comigo Assim, vou estar trazendo Várias histórias aqui Eu vou até comentar Com os meus amigos Eu falo assim Gente, eu posso falar O nome de vocês? Porque assim, gente Cada coisa Então, tipo assim Dependendo da história Eu trago o nome Eu falo assim Ah, o fulano O fulano O zezinho Coloco outros nomes Bom, gente Esse é o vídeo de hoje Dos causos Que aconteceu comigo Se gostou desse vídeo Deixa esse like E é isso Beijo grande Até o próximo Do Aconteceu Comigo E é isso